Destino São Jerônimo Destino São Jerônimo, né? Destino São Jerônimo No meio da balsa, carregada de gente O troço tá na estrinha da burora Meus amigos aqui se fardando já Louco pra ir pra casa Saudade Faustão Cheiro de peixe podre Beleza, gente Os aparelhinhos Primeira vez que eu ando uma balsa Primeira vez que eu ando uma balsa Legal Legal, ó lá que encosta o bagulho Então vamos se ajeitar Que tamo chegando Destino Tchau Tchau Tchau